O que é isso? A sua câmera funciona igual a sua rola, João. Esse aqui é o Eric Sun, nosso parceiro, nosso amigo. Faço o endereço pra todo mundo pra vir aqui e quem vier vai ter 10% de desconto. Fechado. Fica aqui então, assiste com o dono daqui, o cara que rai esse. Vamos lá. Olha lá, deu a chaleira. O seu filme tá aí, Eric Sun? Pô, moleque, o cara deu duas canetas? Que pariu. Cascão Santos, vou desligar o telefone, vou parar pra fazer isso aí. Ó, duas canetas, ó. Uma. Nossa. E deu no goleiro, ó. Caraca, velho. Pô, esse aí é o big. Olha lá, futsal, o cara deu um chapéu no goleiro, deu um chapéu no outro, o cara caiu, machucou o dente. O cara quebrou o dente, olha lá. Olha o zagueiro lá no fundo caindo, Eric Sun. Dá uma olhada, ó. Quer ver? Toma a bolinha da banha pra você, Eric Sun. Vamos lá. Não, é a mesma jogada. Não é a mesma? Então é o mesmo jogador. O cara deu outra caneta? Caraca, velho. Ó a caneta. Deu uma caneta e meteu de três dedos. Que por sinal a Globo tá fazendo o Mundial de Futebol do Salão. Olha lá, vai eu, jogando bola. Olha lá, gordo pra caramba, perdeu a bola. Deu contra-ataque, o cara vai, vai errar o gol, velho. Filha de uma p***, cara. Ela derrubou o gol. É o seguinte, aí no futsal aí, ó. Ele deu a caneta no parceiro dele? No jogador dele, Batistinha? Ah, não. Ele deu a caneta no outro, tá. Pô, que golaço. Aí, ó. Nossa Senhora, que tapa. Olha lá, Manoel Tobias, ó. Olha lá, Schumacher. Olha lá, Fininho. Futsal, ó. Aí, ó. Mais um gol, mais futsal aí que eu gosto pra caramba. Nossa Senhora, velho do céu. Olha o que ele fez. Ó. Ele derrubou o cara, meteu com a perna esquerda e fez um golaço. A bola bateu na trave, bateu, Batistinha? Olha lá, o Santos jogando. Que vergonha tá o Santos também. Olha lá, deu toque de bloco. Ah, não. Que isso, velho. Ah, não fez o gol, né, Batistinha? Uhum. Eu acho que o cara tirou. Pera aí, vamos ver. Deixa eu ver. Meteu pra cima. Se fez o gol, foi falta. Porque o cara que faz o gol, pode soltar. Ele bota o pé lá em cima. Ele faz a falta. Sobe. Beleza aí. Um abraço. Eric Sam. 10%. 10% de desconto pra quem vier daqui pelo YouTube do Crack Net.